Loqueta Music Os melhores lançamentos Ola na cama Formada em C e C e Hot Vai machuca essa piranha Vem no ouvim tacando firme Vai acende o bat Vem a fumaça sobe e xota Desce deslizando no caia Cavalgada na piroca Cavalgada sem vergonha Cavalgada na piroca Cavalgada sem vergonha No fode gostoso Chapadinha de maconha No fode gostoso Chapadinha de maconha No fode gostoso Chapadinha de maconha Na onda nos fode Fode, 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 fode Na onda nós fode, fode Chapadinha de maconha A onda, a lombra da Eva É só ir usar maconha Papaz não sabe o que gostou Ô DJ Pop, você só tá lançando pedrado em cachorro Resgate é transariana, rua bate louco Pra nós fumar maconha E fui fumar com os fuzos, rebola a jota em cima do toro Ela tem a malícia que me faz querer de novo Na onda nós fode, fode, piqueta, estornou na cama Formada em seque, se rote, vai machucar essa piranha Vem novinha, tacando firme, vai, acende o barzinho Fumaça sobe, xota, desce, gelizando no caralho Cavalgada na piroca, cavalgada sem vergonha Cavalgada na piroca, cavalgada sem vergonha Nós fode gostoso, chapadinha de maconha Nós fode gostoso, chapadinha de maconha Nós fode gostoso, chapadinha de maconha Na onda nós fode, 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 fode Na onda nós fode, fode, pra patinha de maconha Alambra, alambra da Eva É só usar maconha pra fazer um certo gostoso Diretamente, fode, 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 piqueta, nos fode